Compartilhamos com você Você compartilha com eles Eles compartilham conosco Dei uma participação Felicidade hoje Felicidade hoje Eu perdoo você Você me perdoa Você perdoa você Eu me perdoa Libertade hoje Libertade hoje Felicidade hoje Libertade hoje Felicidade hoje Libertade hoje Compartilhamos com você Você compartilha com eles Você compartilha com eles Eles compartilham conosco Em uma participação Felicidade hoje Felicidade hoje Felicidade hoje E aí Felicidade hoje Me vai com você